Atenção, senhores ouvintes, atenção! Bombardaram a base norte-americana de terraza! Atenção, testemunho final da história! Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 14 de fevereiro de 1920. No Parlamento Britânico. Londres, 13. Na Câmara dos Comuns, depois do pronunciamento contra a nacionalização das minas, um deputado trabalhista declarou que a questão seria resolvida fora do Parlamento e anunciou que se faria um referendo entre os mineiros na próxima semana. Na sua opinião, a parede geral virá antes de seis meses. Foi discutida em seguida uma emenda conjunta dos partidos liberal e trabalhista atacando as condições de paz imposta aos vencidos. O Sr. McLean, chefe liberal independente, criticou a incerteza da política britânica na não fixação da indemnização exigida e na extensão da lista dos culpados de crimes de guerra e pediu a realização do plebiscito para os territórios adjudicados à România e à Sérvia. Acrescentou que o Monte Negro deveria ter autonomia. Falou também da grave situação no Egito e pediu esclarecimentos sobre a situação na Síria, Turquia, Polônia e Rússia. Renato Borrucho, nosso editor e colunista Esse embate entre patrões e empregados, portanto, ele já é de muito tempo, já vem desde o século XIX, como se ouviu aqui. Esse embate que teve especificamente na questão da Grã-Bretanha, onde se prevê que haveria uma parede geral, uma greve geral, tinha a questão que envolvia o carvão. Então, a Primeira Guerra Mundial levou a um consumo de carvão sem precedentes e tinha esgotado algumas veias, quer dizer, não conseguiram mais produzir carvão em algumas minas porque se esgotou a produção do carvão. Então, a Grã-Bretanha tinha exportado menos carvão nos termos de paz, enquanto outros países, como os Estados Unidos, Polônia, Alemão, fincaram-se no mercado. Quer dizer, eles produziram muito mais, venderam muito mais e a Polônia estagnou. E a produtividade de carvão na Inglaterra chegou a 199 toneladas em 1920, uma queda brutal. E por que a Câmara era contra a nacionalização das minas? Justamente por isso, porque a estatização das minas ia causar um problema, porque eles estavam propondo a redução do salário dos mineiros, o que poderia provocar uma greve geral e que seria também uma provocação ao Parlamento. Havia o receio que o crescimento do movimento pudesse trazer para a Grã-Bretanha, para importar para a Grã-Bretanha, o comunismo. Por quê? Porque esse movimento da classe trabalhadora podia ser simpático ao movimento comunista que estava começando a se alastrar por toda a Europa. Na Alemanha já tinha tentado, não conseguiram. Obtiveram sucesso na Hungria, obtiveram sucesso em outros países ali da atual, que chamavam da cortina de ferro. Então, assim, a própria Romênia também já tinha expandido o comunismo, o oriundo da Revolução de 1917. Isso aí era a maior preocupação que tinha o parlamento inglês, porque a prática que estava sendo colocada era de arrojo salarial, era de péssimas garantias de trabalho, e com isso os movimentos da classe trabalhadora começaram a entrar num processo de efervescência, e que estava trazendo organização da classe trabalhadora com a simpatia ao comunismo que propunha que os meios de produção estivessem na mão da classe trabalhadora. E, para fechar, essa preocupação era importante porque o carvão era vital para a economia daquele início do século XX, não é verdade? O carvão era tão vital para a economia na questão do século XX que a Alemanha estava pagando uma parcela importante da sua dívida de guerra com o carvão. O dia 14 de fevereiro na história 1898 O Havaí é anexado aos Estados Unidos 1983 Ariel Sharon assume o cargo de ministro da Defesa de Israel 1988 Alfredo Stressner é reeleito presidente do Paraguai pela oitava vez 1990 Aprovado o projeto de ortografia unificada da língua portuguesa 1996 Morre o cantor Taiguara 2002 Pesquisadores americanos conseguem clonar um gato Apresentação de Alfredo Poças Pesquisa Renato Borrush Técnica de Aleph Alencar Direção e produção Jornal das Costa 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 Jornal das Costa